Nesta sexta, vinte e três de janeiro, no ginástico A maior festa do Brasil Hoje sai pra festa Festa de onze anos do Portal Guapos Ela me deixou aqui sozinho na vó A festa tem início às vinte e três horas E vou contar com o grupo de Mãe, nessa pantalha de bairro Acesse o site guapos.com.br Barra, lista de pê Garotação, desconto, apoio, soportas Serviços e acessórios automotivos Boa Plumenau, dois mil e quatrocentos Spone, três zero dois nove zero zero cinquenta e oito